Aquele que tem as fatas? Aquele que tem é o brulho? Quer dizer que tem todos os fãs? Tô e fãs. Não, 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 não. O braço será por lo gordo, será por lo malo Todo junto a soca porque venha de tu posta E a corrente essa zona, a soca, soca com boca E na minha vida, desde a costa A cada 100 horas me canto Colquinhos e copensitos Llamam a minha espinca, me gusta a minha fila Fue como brinco, e com o palco E na boca, llevo me canto Vem, vem! Adi! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.